Música A centésima vigésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Parnamirim aconteceu nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, no plenário doutor Mário Medeiros, conduzida pelo presidente da casa, o vereador Volney França. No momento destinado a falar na tribuna, o vereador Léo Lima fez a explanação do evento Natal das Crianças, realizado no bairro Jardim Planalto. O nosso mandato segue trabalhando nas comunidades, não só Jardim Planalto, mas por toda Parnamirim, e no mês de dezembro já está sendo tradição naquele bairro, nosso Natal das Crianças, com esse ano a terceira edição, e não foi só o Natal das Crianças esse ano, a gente juntou saúde na comunidade também, o projeto nosso mandato, feiras artesãs e o Natal das Crianças. Então foi um evento da magnitude enorme, atendemos mais de mil crianças, na verdade, passou por lá mais de duas mil pessoas, e eu tenho certeza que aquela comunidade foi agradecida com o nosso mandato, como também foram pessoas do Primavera, do Liberdade, que estiveram sendo prestigiados pelo nosso mandato. Também fazendo uso da palavra, o vereador Michael Borges nos trouxe as evoluções do projeto veterinário nos bairros e as convocações dos profissionais para a área da saúde. Nós estamos no mês do dezembro verde, que é o mês que se trabalha a conscientização contra o abandono aos animais, e a gente teve uma série de atos importantes esse mês, como a assinatura do contrato com a empresa que vai realizar o programa veterinário nos bairros, e também hoje durante a tribuna nós falamos também sobre a questão da convocação dos profissionais que serão contratados para suprir as vagas na saúde do município. Esse é um projeto também muito importante, que hoje foi apresentado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer da Comissão de Saúde, faltando apenas o parecer agora da Comissão de Finanças, que a gente está dependendo do impacto financeiro que deve ser enviado pelo secretário Geovane Júnior, que é o secretário de Finanças do município, para que a comissão possa finalmente emitir seu parecer, que a gente possa votar essa matéria ainda nesse expediente legislativo, para que o município possa cumprir o acordo firmado com o Ministério Público em juízo, e garantir essas convocações, essas contratações desses profissionais, a publicação e o diário oficial, as convocações até o dia 10 de janeiro do próximo ano. Em primeira discussão e em primeira votação, um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal foi aprovado. Em segunda discussão e em segunda votação, um projeto de lei foi aprovado. Em única discussão e em única votação, três projetos de decretos legislativos foram aprovados. Assim como duas moções de aplausos foram aprovadas, Dentre elas, a que homenageia a todos os servidores que participaram da campanha de vacina antirrábica do ano de 2023.